Deito na minha cama, fecho os meus olhos, dormo em seguida e vejo a minha vida Os sonhos são essenciais, já vou deixar pra trás Hoje isso é difícil, as pessoas não ajudam Ai querida, lembra, eu acredito em você, por isso eu sou sua empresária Jennifer, você canta muito bem, as pessoas aqui não sabem o que é bom Até pode ser, mas eu já estou ficando desanimada Mas não fique, foi você já uma grande vencedora E pode parar com isso, lembre-se, eu investi dinheiro em você e vai continuar como cantora Nós acreditamos em você Eu amo cantar, ser artista é meu sonho, poder viver só disso Jennifer, você é muito nova ainda, tem todo o futuro pela frente É, e aqui alguém pode passar, querer te patrocinar, te contratar pra shows É, estamos atentos para essas oportunidades Sim, é verdade, por isso fico no sol sem reclamar Você só precisa ser um pouco mais sorridente, hein? Abre o sorriso, as pessoas gostam disso E nós ficamos aqui pra juntar mais pessoas E isso ajudem muito O mais difícil sempre é vir a primeira pessoa Depois é mais tranquilo É, e como já estamos aqui, o pessoal vem em seguida Fiquem sempre comigo, hein? Estarão me ajudando Claro, né? É pra isso que servem as amigas Agora chega de papo, de volta ao trabalho Tá bom, já vou Assim que eu gosto, foco no objetivo Alba O que? Olha que menina bonita Pô, muito linda, mas Pô, vamos ver se ela canta bem, né? Ah, não Não, eu prefiro ficar longe pra aquele Não percebo a nossa presença Você não quer dar dinheiro pra ela? Fala baixo, por favor É, também por isso Cara, eu te conheço E eu sabia que você não ia querer dar Eu acho errado esse pessoal que canta na rua Por quê? É uma forma de trabalho também Ficar se exibindo e pedindo dinheiro Cantor toca em bar, faz show Mas se você parar pra pensar Todos os cantores começaram de baixo Mas tem tanta coisa pra fazer Por que um parar pra escutá-la Tocar e cantar? Bem, a gente parou pra escutar Quer saber? Vamos tê-las Tá bom E então, meninas? Vão dar alguma ajuda pra essa talentosa cantora? Ah, eu não Eu só fiquei curioso Eu até daria, mas Só tô acompanhando ele, então Eu amo essa cantora Eu tô conhecendo ela hoje Ah, e eu também Eu gostei tanto que até parei pra ouvir mais Para de mentir, por favor, tá? Toda vez que a gente passa aqui A gente vê vocês aqui Então vocês sabem que eu não tenho muito apoio Querida, você não precisa falar sobre isso com eles Mas eles ficam aqui sempre Olhando todas nós Eles provavelmente sabem Mas não pode ficar conversando sobre isso É verdade, amiga A sua reputação como cantora que está em jogo A gente realmente sempre fica aqui E realmente quase ninguém te ajuda Eu até daria, mas O Iago não acha isso certo, mas Ah, é? E por que você não acha isso algo bom? Ah Eu não acho que o toco, eu não acho que o toco toca na rua Mas é aí que você se engana Cada um cega o seu sonho, tá? Exatamente E o sonho dela é ser uma cantora E não qualquer cantora Uma cantora famosa E todo famoso teve que começar de algum lugar Para depois ganhar reconhecimento E ela está começando aqui Eu fico aqui no sol Todo dia quase Na esperança de alguém passar E gostar E também me patrocinar E dessa forma Eu conseguir gravar um CD Fala, Benspe O que você está tentando fazer? O Alvaro Não precisa elogiar Se liga Me desculpa, você está tentando É isso Eles sabiam que a Jennifer realmente ama o que faz E amo muito mesmo Cansei por hoje Vamos embora? Ah, tudo bem, tudo bem Podemos ir E meninos? Não querem nos acompanhar? Assim poderemos explicar E conversar com vocês com mais calma Tá? Tá bom Caps Pô, obrigado pelo convite Caso maneiro Obrigada, meninas É simples, mas até que eu gosto dela Mais ou menos simples, né? É bonita mesmo Se eu morasse aqui Eu ia amar muito Eu moro perto daqui, mas São umas Umas duas horas de ano Normalmente É realmente uma viagem pra vir pra cá Mas Que lugar relaxante Eu acho a combinação perfeita Cantar, sol e mar Ela faz poesia também Os artistas são mais sensíveis Por sentirem e apreciarem as coisas boas É verdade E vocês meninos? O que fazem da vida? A gente tá avaliando Mas Sérgio Oportunidade de trabalho Mas A gente não sabe ainda O que tem que trabalhar Mas O que geralmente fazem? Ah A gente não faz nada Pelo menos por enquanto E por que estavam me criticando Por cantar na rua? É que Na verdade Deixa Olha, sobre isso Me desculpa Tá, de verdade A verdade é que eu fiquei com inveja De você ter Amigas e pessoas pra te escutar Tem bastante É Nós gostamos muito de música E quando vimos vocês Um grupozinho lá Aí eu estava Pensando em Aumentar um pouco mais Esse grupo Então Já sei Podemos cantar juntos lá amanhã O que acham? Tudo bem, Márcia? Hum Deixa eu pensar Tudo bem Claro que podem cantar amanhã Ai que tudo Você foi o número um de vocês É Obrigada pela oportunidade Que você tá dando pra gente Olha Muito Obrigado De verdade E desculpa sobre o que eu falei Sobre cantar na rua Foi besteira Agora Tu sabe Se ele quiser cantar Você pode chamar a gente Não precisam se desculpar Estou muito feliz Por juntar os nossos talentos Assim é na vida Sozinhos Podemos ter talento Mas quando unidos Somos mais fortes Pois iremos evoluir Dia após dia Chegando onde tanto desejamos Que é fazer o que realmente amamos E vencer na vida E o principal É ajudar o próximo Que assim Estaremos nos ajudando também Tchau 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 Tchau